Olá, meus amigos, Pai seja com vocês, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Instante com Deus. Hoje, a nossa palavra vai iluminar o seu caminho, palavra que vem direto do trono do Pai. E a palavra diz assim, em Salmos 119, versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amados, imaginei você num lugar totalmente escuro. De repente, você acende uma lanterna. Aquela luz, com certeza, ela vai mostrar aonde você está andando. Com certeza, ela vai iluminar e vocês vão conseguir, então, se desviar de obstáculos. Vocês vão conseguir encontrar aquilo que vocês estão procurando. Mas, pensem comigo. No entanto, de repente, você está num local escuro, sem iluminação alguma. Se você começar a andar, o que vai acontecer? Você vai esbarrar, você vai tropeçar em alguma coisa. E você não vai conseguir encontrar o que você procura. É muito difícil você, num lugar estranho, encontrar algo que você precisa se o lugar estiver totalmente escuro. Então, muitas pessoas da igreja do Senhor Jesus, hoje, estão assim, passando por essa situação. Elas estão andando de lanterna apagada, sem pilha. E por isso, elas estão tropeçando nas coisas, estão se machucando, estão se prejudicando e prejudicando alguém. Agora, eu pergunto, por que que isso acontece? Por que caminhar na escuridão, sem as verdades de Deus nos iluminando? Amados, nós temos que percorrer um caminho certo, não um caminho inseguro, desconhecido e perigoso. Todos nós vivemos inseridos em um mundo de trevas, mas não precisamos andar nelas, porque elas não nos pertencem mais. Posso ouvir um aleluia? É, amados, dê um aleluia aí onde você está, porque nós podemos enxergar através do principal recurso que é Deus, Ele nos dá. A palavra de Deus nos dá tudo o que nós precisamos, inclusive a luz. Quando Deus, Ele nos ilumina, Ele nos mostra o que precisamos fazer. Com a lanterna em mãos, nós iluminamos o ambiente. Nós somos iluminados pela palavra. Nós podemos nos desviar dos obstáculos e evitar muito sofrimento. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Eu já logo me lembro daquela passagem que Deus carrega a gente no colo. Sim, isso pode acontecer, mas Ele, Ele é a própria luz. É Ele que nos faz saber por qual caminho nós devemos seguir. Sim, se Ele vê que não temos condições de andar sozinhos, Ele nos carrega no colo, mas Ele nos dá a oportunidade de iluminar o nosso caminho também. Amados, pensem nisso. A partir do momento em que nós enxergamos através da palavra, podemos caminhar sem medo. Podemos confiar de que esta obediência nos trará apenas bênçãos para as nossas vidas. Mesmo que surjam alguns empecilhos assim no trajeto, sabe? Nós saberemos sim como tirá-los do caminho. Apegue-se à palavra de Deus em todo o tempo. Ela te guiará. A palavra de Deus te guiará, te dando alternativas e você será a inspiração para você mesmo todos os dias através da luz que Deus colocou em você. Vamos orar? Que eu possa ser guiada por si própria, mas que ela sempre será guiada pela luz de Deus. Assim como eu também, Senhor. Que eu possa ser guiada pela luz de Deus. Senhor, direciona-nos conforme a tua palavra. Senhor, dai-nos, Senhor, dai-nos, Senhor, o teu entendimento, para que tudo aquilo que o Senhor deixou registrado, seja compreendido perfeitamente em meu espírito, no espírito desta e deste que está orando agora comigo. Senhor, nós oramos gratos, nós oramos em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo Devocional Instante com Deus. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Deus tem uma mensagem para você diariamente e você precisa tomar posse, precisa viver sendo iluminado pela palavra do Senhor, amém? Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri